Por meio deste sub-item, você poderá incluir ou modificar alguma observação sobre as SCIs cadastradas no sistema. Iremos em Compras, Solicitação de Compra, Alteração das Observações das SCIs. Eu clico no botão Procurar. O sistema abre a tela com parâmetros que eu posso utilizar para encontrar a SCI que eu desejo incluir ou modificar alguma observação. Vou incluir o número de uma SCI. Clico nessa SCI e escreverei a observação referente a essa SCI que foi anteriormente cadastrada. Então, após eu incluir as informações da alteração que eu desejo, eu clico em Confirmar para efetivar esta operação. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.